E a gente falou que ia mostrar na hora que nós fôssemos entregar aí a premiação do Vem Pra Rua Anitta Garibaldi, que tá entregando uma casa inteirinha mobiliada e a sortuda tá aqui do meu lado, aqui ó. Olha ela aqui, tá um calor, né? Tá. Menina do céu, então ó, aqui ó, Patrícia de Souza Alves, que mora na rua José Maurício de Souza 424, qual que é o bairro aqui? Residencial Águas Claras. E aí, é casa nova, né? Casa nova. É, quanto tempo você já tá aqui? Vai fazer agora em abril um ano. Um ano, menina, e agora você ganhou uma casa inteira. E aí, tá feliz da vida? Muito, muito feliz. Fala uma coisa pra mim, fiquei sabendo que você colocou só um cupom. Só um cupom. Comprou aonde? No Giga. No Giga! E todo mundo que participou da promoção, comprou no Parquinho do Bebê, comprou na Giga, na Mix, na Chofre, e agora a gente veio entregar aqui todos os prêmios. Ó, com certeza teremos mais outras, e a gente hoje veio aqui só pra comprovar e pra mostrar pra você que realmente a promoção valeu a pena e a gente ajudou, acabou ajudando quem precisava. Não é isso? Com certeza. Boa, Patrícia, é isso. E a gente continua no Interior Shopping. E aí. E aí